Isso não pode ser verdade, cara. Isso tá uma merda. Isso é um lixo, cara. Sem ideia. Ruim. Isso é contra o C, contra o V. Porra, quer me fuder, me beija, caralho. Cala a boca! O que você acha que é pra falar assim comigo? Tu já ganhou o Young Lions? Não ganhou. Galera, rapaziada, ele nunca ganhou o Young Lions. Eu ganhei. Chupa! Pode bater bola, pega um cafezinho ali pra mim.